Tudo que é novo, né, assusta de início. E essa demanda, né, que a prefeitura está trazendo agora, tem assustado a galera, tem assustado a turma, porque eles estão vendo como punição. Então, eu acho que seria ideal esse diálogo entre criadores e entre o governo municipal que está implantando essas novas políticas públicas voltadas para o animal. E, principalmente, essa questão da vacinação. Antes não era cobrado, então pegou a galera de surpresa, entendeu? E eu acho que, uma dica, o governo municipal deveria realizar seminários, palestras com a própria veterinária da prefeitura para conscientizar o pessoal também, porque tem gente que não busca informação. Tem criador que está ali direitinho com a saúde do seu animal em dia e tem os outros que também não buscam ou não sabem. Então, seria primordial esse trabalho em conjunto dos criadores com o governo municipal, com essas políticas públicas.